Opa, boa tarde pessoal, eu sou Alexandre Martinazzo, produtor do programa Campus Mobile e hoje a gente vai ter uma palestra do movimento Web para Todos. Comigo aqui está o William. William, boa tarde. Boa tarde, boa tarde pessoal, tudo bom? Legal, tudo certo. William, você pode se apresentar para a gente, para o pessoal te conhecer, tal, o que você faz? Claro. Então, meu nome é William D'Aplita, eu estou aqui representando o movimento Web para Todos. Eu sou coordenador de tecnologia do movimento e a ideia aqui é a gente apresentar para vocês uma introdução sobre acessibilidade digital. tentar inserir vocês um pouco nesse assunto, explicar algumas coisas, alguns conceitos para plantar sementinha desse assunto tão importante em todo mundo aí. É verdade. A acessibilidade é uma coisa que é relativamente simples se você pensa desde o começo, mas se você deixar lá para frente quando está tudo muito avançado, de repente tem uns desafios um pouco mais complexos aí. William, eu deixo a palavra com você para você apresentar o material que você trouxe. Show de bola. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, então vocês não vão mais poder ver meu rostinho lindo, mas o assunto vai ser interessante. Deixa eu só abrir aqui e vamos começar. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o movimento. William, acho que ficou preta a sua tela agora aqui. Preta? É. Talvez você tenha que compartilhar a tela inteira e depois... É, compartilhar de novo. Vendo agora? Agora sim. Rolando? Está certinho. Pode seguir. Show de bola. Então, eu queria começar primeiro apresentando o movimento. O movimento Web para Todos, ele foi criado como um ponto de encontro entre todas as organizações, envolvedores e pessoas com deficiência com o intuito de disseminar a ideia da acessibilidade digital. A nossa missão, digamos assim, é contribuir para transformar o web brasileiro em um ambiente inclusivo para todos. Aqui é o nosso site, a nossa plataforma, e a gente dividiu essa mobilização, o movimento em três pilares principais. O primeiro principal é o primeiro pilar, é o de mobilização, onde que a gente consegue coletar experiências de usuários que têm dificuldades de acessibilidade, entrar em contato com as empresas e tentar mudar a realidade da acessibilidade no Brasil. A educação, que é o nosso pilar mais importante, onde a gente consegue divulgar materiais, biblioteca de códigos, biblioteca de exemplos, e ensinar desenvolvedores, designers, como aplicar a acessibilidade em todos os projetos. E o pilar de transformação, que é onde a gente tem uma ferramenta, em que você pode entrar lá e avaliar o seu site e verificar qual é o nível de acessibilidade dele. O movimento é um pouco maior do que tudo isso, esses são só os principais pilares e as nossas principais categorias, as nossas principais rações, nesse momento. O pilar, desculpa, o movimento foi lançado em setembro do ano passado, a gente já apareceu em Record, Band, e a nossa ideia é cada vez disseminar mais ainda o assunto da acessibilidade digital para todas as pessoas. Beleza? Toda essa iniciativa foi feita pela Espiral Interativa. A Espiral é a responsável por desenvolver o movimento, e é da onde a gente já tirou todo o conhecimento que a gente está usando para ensinar, da prática, então a gente faz tudo o que a gente vai apresentar para vocês aqui na prática, na Espiral, e através do movimento a gente compartilha esse conhecimento. Então, qual a ideia aqui? A gente tem a intenção de ajudar vocês na construção de soluções mais inclusivas para todas as pessoas. E é legal a gente mencionar isso, porque quem são essas pessoas? Por que a acessibilidade é tão digital e quem ela, a acessibilidade digital é tão importante e quem ela afeta? Os principais públicos da acessibilidade digital são as pessoas com deficiência. Principalmente as pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e até deficiência múltipla. Então, a gente foca nessas pessoas porque eles são os principais, o principal público da acessibilidade, eles são os mais afetados, os que têm mais dificuldade de navegação e os que mais precisam de ajuda. São mais de 45 milhões de brasileiros que declararam algum tipo de deficiência no censo de 2010. É bem provável que de lá para cá esse número tenha até aumentado. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho disso, é praticamente a população da Espanha. No mundo inteiro, são mais de um bilhão de pessoas com deficiência. E a navegação dessas pessoas é muito parecida com a navegação que nós temos hoje. Hoje em dia, são mais de 100 milhões de brasileiros que acessam a internet. São 61% dos brasileiros com 10 anos ou mais. E 93% usam o celular para navegar na rede. Esse dado é importante porque isso significa que cada vez mais as pessoas com deficiência também usam a internet e também usam o celular para navegar na rede. E como que a gente trata essa navegação dessas pessoas? Quais são as necessidades que elas têm? Quais são as dificuldades que elas têm? Eu trouxe aqui um depoimento do Walter Lennini. O Walter, ele é um professor de história da rede pública, ele dá aula numa escola bilingüe e ele está estudando para apresentar um mestrado na USP. Ele é um exemplo de... Um exemplo que a gente trouxe de uma pessoa com deficiência que tem muito conhecimento, mas ainda assim tem muita dificuldade em absorver esse conhecimento. Ele fala que a parte de necessidade é que sites utilizem legendas, principalmente em vídeos. E até um fato interessante é que na aula que ele dá para surdos, ele tem muita dificuldade de encontrar material, porque não existe material adaptado. E esse aqui é só um exemplo de uma gama gigantesca de pessoas que têm dificuldade de acessar a internet. Mas o que seria acessibilidade? Eu estou comentando bastante nesse ponto e eu apresentei àqueles públicos, mas eu acho que é importante a gente tentar voltar e tentar entender o que é acessibilidade. Eu trouxe aqui o conceito do Decreto de Lei de 2004, que diz o seguinte. A acessibilidade é a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse decreto de lei é de 2004. Hoje, a gente considera acessibilidade para vários tipos de pessoa, incluindo idosos e até mesmo pessoas com deficiências temporárias. A internet, desde o começo, foi pensada para ser acessível. Eu trouxe aqui também uma fala do Tim Berners-Lee, que diz o seguinte. O poder da web está em sua universalidade. Acesso para todos, independente de deficiência, é um aspecto essencial. É importante a gente ressaltar esse tipo de coisa, porque mostra que a maioria dos problemas que a gente cria de acessibilidade, vem da falta de conhecimento e de planejamento que nós temos. A acessibilidade, por si só, já está embutida na web e ela já vem por padrão. Existem seis tipos diferentes de acessibilidade. Eu vou passar rapidinho por cada um, mas o último é o que a gente vai focar e que é mais importante. Então, nós temos a acessibilidade arquitetônica, a eliminação de barreiras físicas, como rampas de acesso, escadas, etc. A metodológica, que garante ensino, trabalho e lazer homogêneos. A instrumental, que garante instrumentos de trabalho, estudo e vida diária para as pessoas com deficiência. A programática, que é a de políticas públicas, normas e regulamentos, a lei entra aí também. A atitudinal, que trabalha os preconceitos, estigmas e discriminações. E a comunicacional, que trabalha a comunicação pessoal, escrita e tecnológica. Essa, todas elas afetam tudo que a gente faz no dia a dia. Mas, tratando de internet e de aplicativo, a gente foca mais na comunicacional. Eu expliquei aqui, bem rápido, o que é acessibilidade de uma maneira bem simples. E eu acho que pode ter causado um pouco de confusão. Se você parar para pensar, você vai falar, meu, como que eu faço para garantir que um cego vai conseguir usar meu aplicativo? Como que eu faço para garantir que uma pessoa com deficiência vai conseguir acessar o meu menu? Vai conseguir consumir o meu vídeo? São tantas variáveis, tantos tipos de deficiência, que é difícil a gente tentar deixar palpável isso. Então, uma equipe de desenvolvedores, de pesquisadores, construiu um documento que se chama WCAG. É o Web Content Accessibility Guidelines. Ele já está na sua versão 2.1. E ele é a bíblia da acessibilidade. Tudo que tem nele ajuda na construção de conteúdo acessível. Ele pode ser online, offline, e muitas das coisas, inclusive, ajudam na construção de ambientes acessíveis. Ele é um guia bem completo. Só que, como ele é bem completo, ele também é um pouco extenso. Um bocado extenso. Ele compõe de quatro categorias básicas que apresentam algumas coisas que eu vou mencionar aqui. Então, o conteúdo do WCAG é dividido em três critérios de sucesso. O que são esses critérios de sucesso? Os critérios de sucesso são uma divisão que o documento tem para identificar a acessibilidade de um site. A gente gosta de tratar da seguinte forma. Quando o critério de sucesso é 1A, ele não garante a acessibilidade de um site. Significa que se você atender todos os critérios, todas as diretrizes que estão na categoria de 1A, ele não garante a acessibilidade. Você não está com o site acessível. Você não está com o seu aplicativo acessível. Quando você atende todas as diretrizes de 2A, você está em um nível aceitável. E com 3A, você tem uma acessibilidade total. A acessibilidade total é um pouco utopia. É muito difícil de alcançar, principalmente na prática. Então, o que a gente trabalha é sempre a acessibilidade em nível aceitável, que é o de 2A. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que o WCAG menciona, para mostrar para vocês quais são os assuntos, o que tem ali dentro, de uma maneira bem superficial. Um dos primeiros pontos é a experiência. Ele apresenta como que tem que ser a arquitetura da informação, como que deve ser o RFM, como são as interações de mouse e teclado. Então, dentro do WCAG, você consegue entender como que é a dependência de mouse e teclado pelos usuários com deficiência. Tem muitos usuários com deficiência, por exemplo, que não conseguem usar o mouse, dependem somente do teclado. Como é a navegação dessas pessoas? Qual é o fluxo que elas seguem? E como elas vão interagir com o website ou aplicativo que você está construindo? A interação dessas pessoas também é muito importante. Então, a gente está falando, como é a tipografia? As fontes são legíveis? A entreletra, a entrelinha estão dentro dos parâmetros que não vão causar confusão para nenhum tipo de pessoa? Como é a cor e o contraste? A gente tem pessoas com daltonismo, pessoas com dificuldades de leitura, dislexia, miopia, estigmatismo. Como que cores e o contraste afetam a navegação das pessoas? Como é que são os elementos visuais? Então, qual o tamanho de um elemento? Como que eu posso fazer para aquela pessoa ser mais confortável para aquela pessoa interagir com a minha página? Outro ponto que é bem importante é a responsabilidade. Eu preciso garantir que meu site ou meu aplicativo possa ser acessado independente do dispositivo que a pessoa estiver usando. Ela pode acessar pelo computador, se ela preferir. Ela pode acessar pelo celular, na onde ela se sentir mais confortável. Pessoas com deficiência visual, por exemplo, tem muito costume de acessar sites e aplicativos por celular por eles serem mais simples de usar do que sites grandes. Além disso, é bem importante a partir de protótipo, a partir de testes e toda a validação de como é essa interação. Como que as pessoas vão responder a minha aplicação? O WCG fala também um pouco do conteúdo. Então, todas essas imagens, por exemplo, a imagem da menina aqui usando um iPad ou um Mount Stick que está aparecendo na tela. Se um usuário com deficiência visual tivesse que ter acesso a essa imagem, ele não conseguiria visualizar, ele não conseguiria ver essa imagem. Então, a gente precisa ter uma descrição para ela. A gente precisa descrever para ele o que essa imagem está passando. E isso também está coberto dentro do WCG. Junto da descrição da imagem, áudio, descrição e libras em vídeos. Então, é muito importante ter áudio, descrição e libras em vídeos para incluir pessoas com deficiência. Os cuidados em redes sociais. Então, Facebook, por exemplo, não tem uma maneira fácil de você inserir um texto alternativo em uma imagem. E é muito comum a gente ver posts de páginas ou até mesmo os nossos posts com imagens. E pessoas cegas, por exemplo, não têm a menor noção do que tem naquela imagem. Então, a gente recomenda o uso daquela hashtag para cego ver, para que essas pessoas também possam ser incluídas nas redes sociais. A gente também menciona conteúdos, acessibilidade de conteúdos como e-mails, e-books e PDFs. Como que as pessoas acessam esses conteúdos e até mesmo os materiais impressos. O WCG menciona também a parte de código. Então, a parte de código é um pouco mais complicada. O WCG define alguns padrões de códigos e metodologias para a gente seguir. E entre esses padrões de código e metodologia existem os padrões HTML, padrões de CSS, padrões de hierarquia de informações, padrões de estrutura de aplicação. Então, quando um usuário cego, por exemplo, estiver navegando pelo meu aplicativo, pelo celular, qual é a ordem dos conteúdos que vão aparecer para ele? Essa ordem é a mesma ordem dos conteúdos que vão aparecer para as outras pessoas? Como é o tratamento dessa informação? Essa informação tem que aparecer primeiro por ser mais importante ou pode aparecer depois? E como ela vai aparecer, que é a questão da semântica? Então, eu preciso informar para o usuário que não consegue ver aquele elemento, que aquele elemento é importante. E aí eu posso definir para ele uma semântica diferente, uma semântica de maior importância, como um cabeçalho, ou até um elemento inegrito. Eu acho que é importante perceber que toda a parte do WCG que eu mencionei aí em cima, ela passa em alguns pontos um pouco específicos. Isso parece, hum, isso aqui parece coisa de design, isso aqui parece coisa de desenvolvimento. Ah, isso aqui eu posso deixar para o pessoal do conteúdo. Mas a sinergia entre as equipes em todo o processo de construção, desde o planejamento até o marketing de anunciar um produto, de anunciar um site, você tentar vender alguma coisa, tudo isso tem que estar interligado e dentro do chapéu, do guarda-chuva da acessibilidade. Se em algum desses momentos alguém deixar a bola cair, a acessibilidade do seu aplicativo ou do seu site vai ser prejudicada. Então, é muito importante que todos esses processos estejam bem descritos para todas as pessoas. Não adianta achar, ah, só porque eu sou do comercial eu não preciso me preocupar com acessibilidade, acessibilidade é o cara que faz o código que se preocupa. E não é assim que funciona, você precisa saber como lidar com pessoas com deficiência, você precisa saber como se comportar diante de uma pessoa com deficiência, e saber mostrar para aquela pessoa como que o seu produto tem diferencial da acessibilidade. No Google, a gente tem alguns exemplos de aplicativos, de sites que têm uma melhora de ranqueamento, por exemplo. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente, voltando naqueles itens, mostra todos aqueles padrões, todas aquelas metodologias, tudo dentro do WCAG, a gente simplesmente está montando um mapa para um leitor de tela, que é basicamente um robô, possa entender. O robôzinho do Google, ele tem um funcionamento muito parecido com o leitor de tela, de entrar na página e tentar entender o conteúdo. Então, quando a gente transforma tudo o que a gente está fazendo em acessível, a chance do nosso ranqueamento melhorar, da nossa indexação, de o nosso conteúdo ter mais destaque é muito maior, porque a gente não está transformando o conteúdo acessível só para pessoas com deficiência, como também para o próprio robôzinho do Google, que vai ter mais facilidade de entender todo o conteúdo que está na nossa página. Então, eu queria voltar aqui e ressaltar um ponto que eu até comentei, mas eu acho que é interessante. Todo o processo é importante. E no site do movimento, a gente dividiu essas áreas para conseguir explicar melhor como funciona, como você coloca na prática as ações de acessibilidade. Então, como que eu verifico se o contraste está ok? Como eu verifico se a ordem da hierarquia do meu conteúdo está ok? Como que eu sei se a descrição da imagem que eu estou construindo está legal? Se o cego vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer? No site do movimento, a ideia que a gente tem é conseguir disseminar essas informações para que seja fácil você entender como tudo isso funciona e como apresentar isso para as pessoas com deficiência de uma forma muito clara. É muito importante você ter esse conhecimento e ter noção de como é feita toda essa disseminação para conseguir entender e fazer todo esse processo de acessibilidade da melhor maneira possível. Bom, acho que é isso. Muito obrigado, gente. Vou deixar aqui meu e-mail também. E é isso aí. Beleza. Obrigado aí, William, pelas informações que você trouxe. Quem está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta, manda pelo chat do YouTube mesmo ou pelos nossos canais do Slack, que aí eu acompanho aqui e repasso para o William. Eu, antes de trazer os comentários do pessoal aqui, eu queria chamar a atenção para duas coisas que eu considero muito importantes. A primeira que você estava distinguindo lá no começo os tipos de acessibilidade que existem. Acho que isso não é uma coisa que é muito óbvia para quem nunca teve contato com o tema, de ter coisas que são para a vida para atividades pessoais e coisas que, atividades essenciais e atividades que a gente acha que são essenciais, mas na verdade elas são atividades mais com as quais você poderia sobreviver ou sem as quais você também poderia sobreviver. É aí que entra a maior parte das tecnologias assistivas que estão disponíveis, inclusive aplicativos. Sim. E outra coisa que você falou também que é muito interessante, que a gente não se atenta, é o lance de você prover acessibilidade e automaticamente te melhora, te otimiza a busca, né? Que não é uma coisa que a gente se atenta muito quando... Ah, não, talvez não estou interessado em fazer acessibilidade porque eu vou ter muito trabalho e tal, mas no fundo esse trabalho, ele meio que já contribui para várias outras coisas que a gente provavelmente estaria interessado. É, com certeza. É muito legal isso porque quando você trata de acessibilidade, você está transformando um conteúdo que às vezes é meio complicado de acessar ou é difícil para um conteúdo que pode ser acessado de várias maneiras. Isso envolve o leitor de tela e o navegador do Google. E quando a gente tem algumas experiências aqui, de quando a gente pega um site que não é acessível e deixa ele acessível, a navegação e a usabilidade do usuário melhora muito porque a gente acaba resolvendo problemas que às vezes a gente nem sabia que acontecia. E quando a gente envolve os cenários de pessoas com deficiência, acaba ajudando muito mais gente, acaba ajudando até mesmo você quando está cansado e precisa dar uma relaxada, de dar um zoom na tela e o site se adaptar melhor. Então, isso é muito legal mesmo. Legal. E você já tem experiência nisso também de portar websites sem acessibilidade para portar para conteúdo acessível, William? Sim, a gente faz isso bastante na Espiral. E é o que eu falei. A gente tem alguns casos, por exemplo, de sites que quando, de aplicativos, no caso de quando a gente fez a adaptação da acessibilidade e um cego utilizou e gostou, esse aplicativo começou a crescer exponencialmente dentro daquela comunidade e muito mais pessoas começaram a usar aquela informação de experiência, se espalhou de um ponto em que as pessoas começaram a falar, putz, eu vou usar aquele aplicativo porque ele é acessível e nem olhava mais para os outros. Isso acabou influenciando não só dentro da comunidade das pessoas com deficiência, como espalhou ainda mais o aplicativo dentro de todo mundo. Mostrou a qualidade que ele tem, não só a acessibilidade. Legal. E só para fechar as minhas perguntas, aquela classificação que você mostrou de A, duplo A, triplo A, aquilo lá também é válido para o contexto de aplicativos ou é só para o web? Aquela classificação pode ser usada para qualquer coisa. O WSG é bem generalizado. Então, se você construir um material impresso ou até dentro das diretrizes dos dois A's, é bem provável que esse material fique acessível. E essa, eu acho que é o maior benefício dessa biblioteca. O fato de elas poderem ser utilizadas para qualquer coisa. Você pode construir desde aplicativos, sites, one-page apps, você pode fazer um Google Hangouts, tudo dentro daquelas diretrizes que é bem provável que o seu sistema ou qualquer coisa que você esteja desenvolvendo e já fique acessível. Legal. A gente quis ver alguns comentários e sugestões aqui no bate-papo que eu vou compartilhar contigo. Que é o seguinte, o João, o João Vitor, ele... Bom, isso é mais uma sugestão para a gente, na verdade. Que a gente... Talvez intérpretes de libras nas transmissões no futuro. É, isso é bem importante mesmo. É acessível também para surdos. Se tem toda razão, vejam, a gente vai refletir aí como viabilizar isso, mas se você tem que ter razão, é importante o conteúdo ficar acessível sempre. É, e até legal, acho que existem avatares, algumas coisas que são automáticas que você pode colocar no seu site para deixar o conteúdo acessível em libras. e você pode usar esses avatares também para deixar vídeos acessíveis. Se você tiver uma transcrição do conteúdo do vídeo, como uma legenda ou um closed caption, você consegue pegar esse avatar para ler essa transcrição, gravar e sincronizar com o seu vídeo. Legal. Boa dica aí. Boa dica. E o João também comentou a respeito dos posts no Facebook, que você tinha comentado antes, de usar a hashtag para cego ver. Sim. e ele dá uma sugestão aqui em relação à hashtag para tornar ela mais... Mais inclusiva, no caso. Mais inclusiva, no caso de ser para todos verem. Para todos verem, sim. Isso é muito legal. A gente sempre sugere para a série ver junto com para todos verem. Não é até legal você ter mencionado isso, porque muita gente, principalmente muitos cegos, navegam procurando por essa hashtag. Então, a gente sempre duplica ela só para ajudar na navegação dos cegos. A ideia é, com o tempo, realmente tirar o para cego ver. Ou para todos verem, ele é realmente mais inclusivo, porque envolve pessoas com baixa visão e é bem legal. Mas, por enquanto, a gente fala, vamos usar as duas só para manter a navegação dessas pessoas e vamos, aos poucos, começar a substituição. Legal, muito legal. A gente vai ter, participando dessa sexta edição, a gente tem, como de costume, algumas equipes trabalhando em tecnologias assistivas. E, se eu não me engano, acho que a maioria dos que estão envolvidos com tecnologias assistivas são para deficiência auditiva. Se eu não me engano. A gente tem, ah, tem gente com deficiência intelectual também. Se eu não me engano. Mas, enfim, o William, você mesmo que vai estar, né, durante a semana presencial no dia 30, né? Isso mesmo. Dia 30 eu vou estar aí também, falar um pouquinho mais. Ainda não acabou. É isso aí. Então, a gente não não tinha divulgado por completo ainda a agenda para quem está nos assistindo aqui, mas no dia 30, final da terça-feira, logo depois das atividades da maratona de programação, o William vai trazer um pouco mais profundamente, um trabalho mais mão na massa, aí, a respeito de desenvolvimento de aplicativos acessíveis, né? Com essa necessidade de acessibilidade. E até se alguém tiver alguma dúvida que queira mandar para mim por e-mail, eu vou pedir para o Alexandre deixar meu e-mail depois na descrição. Vocês podem me mandar, eu vou tentar ao máximo me incluir nessa apresentação que eu vou fazer no dia 30, para a gente já chegar chegando, chegar com a mão na massa, já resolvendo o problema, resolvendo dúvida. Não tenham vergonhas, podem mandar tudo que vocês tiverem de dúvida, sem problema. Beleza. E, William, só para a gente fechar, então, não estourar muito tempo aqui, você vai poder disponibilizar o material pessoal aqui para a gente? Claro, eu vou só transformar em PDF e aí eu envio para você e você disparou para a galera, pode ser? Tá legal, tá ótimo, a gente trabalha. Bom, para você que nos assistiu, fica o nosso muito obrigado aqui, William, obrigado aí pela sua participação, obrigado pelas informações que você trouxe. Eu que agradeço por deixar a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e apresentar o movimento para todos aí. Legal, então, gente, para você que nos assistiu, obrigado e a gente se vê amanhã na próxima palestra. Falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.